. 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 joga meia hora é porque vai ser meia hora agora meia hora na outra é só três peladas são três peladas é vai ser uma hora e meia hoje não é meia hora agora volta depois na outra é agora jogar com a gente é com quem não jogou ainda quem jogar duas sai é igual lá mesmo é quem quem ganha também tristeza cabecei de novo tá virado pra cá não filmei cara volta o gol e acabou